começando mais um vídeo com os caras mais chave de são paulo é o bichão mesmo se você não fazer o que vai deixar seu like um pouco de água tá bom tá ligado pronto aí basta abastece meu forte tá ligado muito obrigado a deus porque o canal tá crescendo bastante sem precisar passar por cima de ninguém eu tô assim eu vou ligar porque tava chorando tá ligado no vídeo anterior é só você voltar depois voltar e voltar você é o bichão mesmo hein doido como vocês estão sabendo tô gravando só seguindo estamos do kevin tá ligado do álbum dele para fazer presente entendeu que eu chorei em alguma e agora eu vou lançar chover a qual é MC kevin pet ph o nome da música é opção tá ligado é a faixa número 5 ou 6 calma aí deixa eu ver deixa eu corrigir aqui para não falar errado né calma aí e aí família é a faixa 5 é a faixa 5 vamos clicar o fone e vamos gravar esse react né tá ligado porque eu quero que eu quero ver se sabe né que eu quero é mesmo é como ele falava eu sou quer mano eu sou quer vindo vamos lá família e começando o puro baixa 5 e aí vejo na capa da bíblia sagrada com letras gigantes com notas contadas vejo uma ilha sem flores sem água a vida exposta a uma adiada vejo um mundo escuro sombrio fantasma querendo a escuridão do nada vejo a luz no fim do turno vários demônios caíram no chão tal menino irmão tem uns 5 mamãezinha boa do bom coração o pai que sempre foi trabalhador mas com o tempo a droga mudou opinião muda família deixando uma marca querida aparece nunca tá curada preciso fazer um corre qual a opção da quebrada olhei no espelho tráfico de droga vi no retrovisor minha opção vai ser roubar se viveu uma vida escura muito perigosa prefiro correr do perigo pra poder cantar olhei no espelho tráfico de droga vi no retrovisor minha opção vai ser roubar se viveu uma vida muito perigosa eu prefiro correr do perigo pra poder cantar novo modelo do jaguar dos novo uma nova motoca pra acelerar a lente cria aquela polarizada isso é pra ninguém enrolar minha alma hoje o presente ela quebra o pescoço no passado falta quebrar minha cara todo dia lembrei das minhas lágrimas hoje em dia eu quero sua risada quem tá perdendo a porra do jogo é quem no tempo tá dando uma parada nos meus dias que eu fiz coisa errada Deus perdoa ao menor de quebrada hoje meu Deus eu tô agradecendo fiz a escolha certa e não fiz a errada eu tô crescendo e a vida vou vivendo de pensar que ela tava acabada olhei no espelho tráfico de droga vi no retrovisor minha opção vai ser roubar se viveu uma vida escura muito perigosa eu prefiro correr do perigo pra poder cantar olhei no espelho tráfico de droga vi no retrovisor minha opção vai ser roubar se viveu uma vida muito perigosa eu prefiro correr do perigo o perigo pra poder cantar meu passado me tornou forte e me ensinou a sobreviver mesmo em meia calamidade vejo senhor vindo me acolher faz o impossível acontecer a minha fé me mantém de pé cabeça erguida olhando pra frente que eu sei que a vitória chega de chofer As vezes a vida trama algumas com a gente Infelizmente é só assim que se aprende Eu vejo a vida mudar, tudo fica diferente Onde não tinha mais, sorriso tá contente O presente ele é consequente de todo o passado Nós ralamos pra tá onde tamo nada foi ganhado Se tu planta o mal aqui mesmo tu vai ser cobrado Derrubamos problemas e todos os atrasalados Eu penso num futuro melhor Igualdade e ninguém querer ser maior Que também olhem pros menor Que os prejudicados saiam da pior Eu penso num futuro melhor Igualdade e ninguém querer ser maior Que também olhem pros menor Que os prejudicados saiam da pior Olhei no espelho, tráfico de droga Vi no retrovisor, minha opção vai ser rouba Se viver uma vida escura muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar Se viver uma vida escura muito perigosa Eu prefiro correr do perigo pra poder cantar É isso aí, família O passado é presente, né mano? Com a participação do PH, mano Tá ligado, mano? Os caras são referência no funk, né mano? O Kevin, tá ligado? O Kevin só tinha os amigos mais próximos Que era o PH, MC Ig, tá ligado? Do Harry e o pai, que era os amigos de verdade, né mano? E hoje em dia, muito difícil você ter um amigo de confiança O amigo que você conversa, amigo que tá com você O amigo que conversa com você, mano, tá ligado? É muito difícil, família Eu queria, eu queria ter, eu queria poder ter um amigo de verdade Pra mim conversar com ele, tá ligado? E mano Aqui nessa música falou o tipo das opções, tá ligado? Porque o mundo do crime, mano, tá ligado? Muitos jovens, tipo, tá no mundo do crime Tá naquele mundão que não consegue sair, tá ligado? Só existe, só existe, só uma maneira de sair Uma opção, tá ligado? Família, você Se você tem um amigo Se você tem algum parente, tá ligado? Meu Você tem que conversar Você tem que tirar, tá ligado? Sei que tipo Tirar é fácil Não é fácil, tá ligado? Família Mas, meu Você é louco Ele tá ligado? Melhor Eu já É melhor nem falar aqui Senão eu vou me emocionar, tá ligado? Nesse Então as partes aqui, tá ligado? Desse mundo, mano Mas Como que ele falava, né mano? O segredo daquele sucesso Eu nunca detive aquele sucesso Porque eu tenho um sonho de vencer na vida Eu tô mudando um pouco aquele assunto Pra poder Sai um pouco desse Tá ligado? Se não eu começo a chorar Porque eu lembro de uma pessoa, tá ligado? Que eu perdi há pouco tempo, tá ligado? Que eu fui com o meu primo, mano Mas é isso, mano Eu curti o som Ficou muito foda A partir do PH, tá ligado? De canetano Ele passa na visão Foda E a parte do Kevin, né mano? Kevin é o Kevin, né? Em todas as músicas do Kevin, mano Do álbum passado presente Ele fala do Do jaguar dele Branco Meu Deus do céu Que tanto o jaguar é esse, Kevin? Mas é isso aí, família Se você gostou desse hack do Kevin Do Kaique Vlog Do PH Do Mandrake Do moleque mais chave de São Paulo Deixe seu like Se inscreva no canal Eu tô sempre tomando uma ameaça Porque eu gosto de gravar vídeo assim, ó Sem as mãos do água Falando pra lá e pra cá Ninguém tem de nada, mano Porque eu sou assim Doido, simples Engraçado Sempre humilde E é isso, menina Essa música ficou um pouco curta Não, só Todas são curtas, né? Porque é um álbum, né? O doido Mas é isso aí Se você gostou Desse seu like Inscreva-se no canal E se você tem um sonho Nunca desista Apenas acredita Porque tudo é possível nessa vida Pra finalizar, pai Nunca foi sorte Sempre foi Deus Essa é a minha fase Pra preferida Porque todo vídeo Quando eu gravo Quando eu posto Eu sempre agradeço a Deus Porque o canal tá crescendo bastante Sem precisar passar por cima de ninguém Tamo junto Até a próxima Ai, e é É nóis